Oi gente, tudo bom? Hoje eu trago a parte 2 dos elementos que estão sendo substituídos na decoração. Você quer saber o que está sendo substituído, o que está mudando aí nesse mundo da decoração? Então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Como tudo na vida vai mudando, se transformando, não é diferente na arquitetura, na decoração. Então muitos itens a gente usava de um jeito e agora a gente usa de outro por conta da nossa vivência, do cotidiano, do dia a dia, enfim. E aí eu gosto de trazer para vocês porque às vezes a gente tem a referência daquele item antigo, teoricamente. Não que esses itens não estão sendo utilizados, não é isso. Mas que existe uma tendência, uma inclinação para a nova utilização. Então eu vou falar qual é o item que a gente usava, a forma que eu usava e como está sendo usado hoje. Na decoração, na hora de montar o ambiente. Isso é bom para quê? Para você que está aí reformando, construindo, querendo saber as atualidades. Quem gosta de atualidade, com certeza esse é um vídeo que vai ajudar bastante. Mas antes eu vou pedir o quê? Aquele seu like no início do vídeo, porque sim, eu peço like no início do vídeo. Porque sempre tem conteúdo malha nesse canal, então se você sempre é ajudado, já deixa aqui o seu like. E também se inscreva aqui no canal, você que está aí assistindo, acompanhando todas as dicas. Vem aqui sempre, porque eu fico de olho, que são 60% das pessoas estão aqui só notando as dicas, mas não aperta o botãozinho para se inscrever. Não vai cair o seu dedo, eu quero te informar. Então, nesse ano de 2022, gente, aí o ano começando, coisa linda, vem aqui fazer parte da família Dicas de Decor. Vamos crescer esse canal, né? Poxa, estou aqui trabalhando para ter conteúdo para vocês, então vocês retribuem dessa forma, tá bom? Então vamos lá. O primeiro item que a gente usava de uma forma e agora a gente está aplicando de outra, são as prateleiras. Às vezes quando a gente queria um conjunto de prateleiras para eu colocar livros e tudo mais, a gente colocava prateleiras avulsas na parede. Então as prateleiras avulsas você pegava, a gente viu muito assim, uma crescente, né, um tempo atrás de DIY, onde você faz você mesmo. Então você coloca a prateleira, coloca o suporte, você cria aquela parede cheia de prateleira para expor decoração e livros. O que que isso está sendo substituído hoje? Por uma estante, uma estante com prateleiras, né, uma estante decorativa para livros. E essa estante, de várias formas, a gente tem essa estante com as prateleiras flutuando com serralheria, algo muito forte. A gente tem a estante toda estruturada com serralheria e vidro, MDF ou mármore. A gente tem a estante toda também em marcenaria ou uma marcenaria com prateleiras mais largas, alguns conceitos, outras com prateleiras bem fininhas. Então a gente tem esse conceito de estante para trabalhar decoração, para expor elementos pessoais, itens afetivos, livros. Então é maravilhoso, né, então a gente explorar uma estante. Então ao invés de ter prateleiras avulsas e soltas, a gente junta e fica uma estante inteira para produzir e colocar elementos lindíssimos de decoração. O segundo item que se usava bastante é o teto com gesso mais rebuscado, gesso um pouco mais trabalhado. E como que está hoje, Mariana? Um gesso mais reto, tá? A gente, isso é uma coisa que vai acontecendo, uma coisa que vai sendo desenvolvida, que vai seguindo na tendência. Então não é nada assim, ai Mariana, meu gesso tá trabalhado, tem que arrancar tudo. Não. Você vai fazer um ambiente hoje que é algo moderno? Prefira um gesso mais reto, com detalhes pontuais, sem sanca, sem muito trabalho rebuscado. É claro que existe um pouco da questão do estilo, algumas casas que são produzidas assim clássicas, ainda entra um detalhe ou outro, mas assim, muito pontual, tá gente? Em geral a gente tem um gesso mais reto, com as luminárias trabalhadas ali, com pequenos recortes, coisas assim muito retas, muito básicas mesmo. Então não aquele gesso muito elaborado, tá? O gesso, ele pode ser elaborado, mas a gente tem que tomar um cuidado com o ambiente, equilibrar um pouco mais, tá? Pra quem gosta muito de um gesso trabalhado. Mas em geral, a inclinação maior tá sendo com um gesso mais reto. Terceiro item que tá sendo substituído aí na decoração, são as paredes convencionais por divisórios de ambiente. E às vezes a gente se depara com um ambiente que a gente quer que ele seja versátil. Então é uma sala que eu quero que ela seja integrada à cozinha, às vezes eu quero que ela seja só uma sala de TV, ou uma sala de estar integrada com a sala de TV, ou um home office integrada com a sala de estar. Enfim, como a gente precisa desenvolver vários ambientes e atividades dentro do nosso lar, a questão de ter só uma vareja ali convencional dividindo os ambientes, em alguns casos ela tá sendo trocada por divisórios de ambiente. E aí a gente vê aquela versatilidade de ter um ambiente todo fechado, uma divisória, por exemplo, de madeira com palhinha, de vidro canelado com serraleria. Enfim, tem muitas possibilidades de divisória de ambiente. E aí essas divisórias, o que acontece? Fechei tudo, tenho um ambiente separado do outro. Abri, tenho integração. Então a parede, em alguns casos, ela tá sendo eliminada pra poder entrar essa divisória e ter essa multifunção, né? Eu consigo ter duas funções pro mesmo ambiente, integrar ou não de acordo com a utilização daquele dia. Então, quer um ambiente versátil, Mariana? Não sei se eu quero a cozinha aberta ou fechada. Uma divisória, uma porta, camarão, funciona da mesma forma. Ah, tem uma sala de estar, mas eu queria que ela ficasse integrada às vezes com a TV, às vezes eu não queria, depende, às vezes meu marido tá assistindo um jogo com os amigos, às vezes eu quero conversar com as minhas amigas. Uma divisória vai trazer exatamente essa função e vai ajudar muito no seu dia a dia. Então, troca uma parede convencional ali, chapada, construída, por uma divisória. Que certamente vai ajudar bastante nesse dia a dia. O quarto item que tá sendo substituído aí no mundo da decoração é o forro de gesso por forro de madeira. Calma, né? Todo forro de gesso. Existe uma inclinação hoje também pelo forro de madeira. Por uma aplicação maior de madeira. E quando eu falo madeira, é a lâmina natural de madeira que é fininha. Ou é o teto vinílico que imita madeira. Ou é o PVC, ou é, enfim, coisas que se assemelham à madeira, mas que vão estar no teto também. Pra ficar aquele ambiente bem acolhedor. Então, não é que a gente não faz mais forro de gesso. Não é isso. A gente faz, faz muito. Inclusive, a dica anterior é como fazer. Agora, que tá tendo essa substituição em vários ambientes, tá sim. Principalmente em cozinha, em sala. Então, se você puder, quiser, gostar, é uma boa opção substituir o forro em alguns lugares de gesso pelo forro em madeira. O quinto item que tá chegando com tudo e sendo transformado é aquele rol convencional. Que era só um rol decorativo por um rol funcional. O que seria isso? A gente tinha necessidade, tem um rol. Aí era necessidade de fazer um rol bem elaborado, bem bonito, bem chique, blá blá blá. Tá. Só pra ser enfeite. Agora, a gente tem sentido uma necessidade de fazer um rol também funcional. Bonito sim, mas funcional. Aquele rol que tem um banquinho, que você chega, puxa a gavetinha, guarda um sapato ali dentro. Pega um casaco, pendura numa coisa. Pega o guarda-chuva, guarda no lugar. Pega a chavinha, coloca, sabe? Aquele rol funcional, que atende a nossa chegada e a nossa saída de casa. Por quê? Porque a vida tá corrida, gente. Não adianta ter nada mais só de estética e de beleza. Por isso que tá mudando desse jeito, a gente tá precisando. Então, um rol pode ser pequenininho. Mas se ele tiver ali, um negocinho que você coloca sua chave. Se ele tiver um banquinho só pra você sentar pra colocar o sapato pra sair. Essas funcionalidades no rol de entrada é algo que tá crescendo demais. Então, a gente continua tendo um rol muito bonito, mas a gente precisa que ele também atenda a nossa entrada e saída de casa. E aí sim, entra a funcionalidade dele com esses elementos, que aí tem muitas possibilidades. Depende do tamanho do seu rol. Pode ser só ganchinhos na parede e um puffzinho, baú pra você guardar alguma coisa dentro. Pode ser uma marcenaria toda desenhada pro seu rol, com um espelho diferente, linda, mas com uma função de guardar algumas coisas ali, de otimizar a entrada e saída dos integrantes da casa. Então, por isso que o rol é uma coisa que mudou a forma de rol, né? Como era antes e como tem sido agora. Essa substituição tá bem crescente. E por último, um item que não é muito usual aqui na minha região, mas temos, né? Falamos aqui para um canal para o Brasil e várias pessoas acompanhando aqui fora do Brasil. É a lareira. A lareira convencional. Então, aquela lareira lá convencional, com a lenha, blá blá blá. Já, ó, tá sendo substituída pela lareira ecológica. E eu sei que tem muita gente que às vezes já viu, já ouviu falar, mas não sabe nem como funciona. Tem muita forma, assim. Tem ela gás, tem ela que você coloca só o álcool ali, já tem o tempo pra ter o fogo. Enfim, gente, é uma substituição que gera economia, que gera ótima pro meio ambiente, tão sustentável. E aí, é importante alguns desses itens a gente analisar, porque é uma inclinação, né? É uma tendência, é uma mudança, uma substituição que realmente faz sentido. Pela praticidade do dia a dia, pela sustentabilidade. Então, se você aí tem lareira e tá pensando em reativar a sua, pense e pesquise sobre a lareira ecológica, porque com certeza você vai gostar, que é uma ótima opção prática, que já tá sendo substituída, ó, há tempo aí no mercado. Pessoal, e aí? O que vocês acharam desse vídeo de hoje, desses itens? Tem algum aqui embaixo que talvez eu não tenha falado, você tá na dúvida aí, será que isso ainda tá sendo substituído? Não tá? Vocês gostam desse tipo de vídeo, de saber o que tá atual, né? O que que tá aí crescendo no mercado da decoração e da arquitetura. Esse é a parte 2, eu vou deixar aqui embaixo a parte 1, se você não viu desse vídeo. Tem algumas coisas bem legais também. E é isso, até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!